O novo sucesso de Simone, Pequenino Cão. O novo sucesso de Simone, Pequenino Cão. Se a vida abraça a redenção das amaduras, você não faça a eternidade na tortura, entorpecendo o coração, a gente espanta. O passarinho, por favor ou medo, eu sei que um certo sem sabor é a tua loucura, eu sei que a cor do teu amor é muito escura. E sem poder te dar a luz, meu coração, eu durmo cedo. E só te peço, amor, não me abandones mais. Quando despeço e vejo a porta da frente, uma saída da minha vida, noutra vida diferente. E sem poder te dar a luz, meu coração, eu durmo cedo. E só te peço, amor, não me abandones mais. Quando desperto e vejo a porta da frente, uma saída da minha vida, noutra vida diferente. Quando despeço e vejo a porta da frente, uma saída da minha vida, noutra vida diferente. E sem poder te dar a luz, meu coração, eu durmo cedo. E só te peço, amor, não me abandones mais. E sem poder te dar a luz, meu coração, eu durmo cedo. E sem poder te dar a luz, meu coração, eu durmo cedo. Obrigado.